E falando de conteúdo programático, é importante ressaltar que esse é um curso de hidráulica industrial online. Ou seja, tem aplicações em diversos segmentos, mas esse curso tem um algo a mais, ele tem uma ênfase no segmento offshore. Então aplicações de exemplos, diagramas hidráulicos utilizados são voltados, são direcionados para o setor de petróleo e gás. Então esse curso tem um algo a mais para você. Legal? E é um curso bem completo. A gente parte aqui da definição do sistema hidráulico até a interpretação de circuitos hidráulicos do segmento offshore. Para isso esse curso conta com nove módulos. A gente parte desde a definição, que é o circuito hidráulico, características, propriedades do fluido hidráulico, diferença entre hidráulico e pneumática. Na sequência a gente vai falar de leis hidrostáticas e leis hidrodinâmicas, que são leis fundamentais, primordiais que você saiba. A diferença de pressão e invasão, força e velocidade, onde é mais rápido, algumas leis, algumas regras que você deve saber, para que você consiga compreender melhor o fluido hidráulico e na dinâmica de operação, isso é de extrema importância, você ter conceitos bem enraizados. A gente vai falar de simbologias e forma construtiva, segundo a norma Estudo 19. E desse módulo em diante, a gente vai somando conteúdo. Por que? Nós vamos falar de válvulas de pressão, a gente sempre trabalha com a simbologia e a sua forma construtiva, porque essa é a melhor forma de você compreender, fazer uma correlação do símbolo com como ele funciona. Então a gente entende a forma construtiva, a gente entende o seu funcionamento. Principais diferenças de válvula de alívio, válvula redutora, derivações, a válvula de alívio com válvula de sequência, válvula de contravalanço, entendendo a forma construtiva, exemplos e aplicação. Na sequência, válvula de fluxo, a gente vai partir da válvula de fluxo simples, a válvula de fluxo compensada quanto a pressão. Entender bem o que é isso. Por exemplo, eu quero que o meu sistema hidráulico trabalhe com uma velocidade constante e independente da variação de carga. Então, entendendo isso, a gente vai conseguir ver que isso é aplicado em diversas áreas, em diversos segmentos, que é quando você utiliza a válvula de fluxo compensada. Desenhando os circuitos hidráulicos é onde você vai colocar tudo isso em prática. Você vai ter que saber simbologia, definição, conceitos hidráulicos para que você resolva os problemas. Então, a gente faça um problema para você e você deve desenhar o circuito hidráulico. Logicamente, você tem softwares no mercado que te auxiliam a desenhar. Mas a gente força você aqui, vamos dizer assim, no bom sentido de forçar, para que você coloque a mão na massa para que você consiga memorizar, para que você consiga aplicar, entender onde o fluido entra, onde o fluido sai. Porque no dia a dia, na hora que você tiver que fazer um desenho rápido ali, uma proposta de uma solução, ou resolver um problema que está acontecendo no equipamento, às vezes você não vai ter o software com você. Então, é importante você pegar lá a sua caneta e conseguir rabiscar o desenho, conseguir entender o funcionamento, poder propor soluções de melhorias. Máquinas hidráulicas geradoras de vazão são nossas bombas hidroestáticas, bombas de alocamento positivo, nós vamos entender hidroestática, hidrodinâmica, alocamento positivo, não positivo, forma construtiva, características de cada bomba, termos utilizado, dimensionamento das bombas. Então, a gente vai entender tudo isso neste módulo e, consequentemente, compreender uma diferença, por exemplo, de uma bomba de engrenagem, uma bomba de paleta, uma bomba de pistão, e aonde que a gente aplica cada uma delas, como é a sua simbologia e tudo mais. Termos também como load sense, também a gente acaba trabalhando neste módulo. Até chegarmos em acumuladores de energia, qual é a finalidade de um acumulador, quais são os tipos de acumuladores utilizados, quais são as suas aplicações, quando que eu utilizo, como que eu identifico isso no sistema, qual é a necessidade que eu tenho. Então, tudo isso que a gente vai trabalhar neste módulo e chegamos à parte de interpretação de circuitos hidráulicos do segmento offshore, onde juntos vamos comentar alguns diagramas do segmento. Detalhe que cada módulo você tem o seu material, onde você pega esse material e juntos vamos acompanhando as aulas, vamos tirando as dúvidas, qualquer dúvida. Basta você deixar na plataforma ou mandar um e-mail para mim, que eu vou ter o enorme prazer de responder. Legal? Está animado? Então vamos lá, que a gente tem muita coisa legal para ver, muita coisa interessante para trabalhar. e vamos juntos! E aí Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau!